Assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que uma oferenda lá na Itália virou caso de polícia. Solta a vinheta, Ana! Assombrado, você já se deparou com alguma oferenda enquanto estava caminhando em algum lugar? Ou popularmente chamada de macumba, tá? O correto é oferenda, macumba é outra coisa, mas eu mesmo vou errar aqui. Está tão enraizado você falar macumba, cara, que aí acaba escapulindo. Eu vou tentar me policiar para falar sempre oferenda. Você então já estava andando por aí, viu oferenda, viu aquela tigela de barro com umas velas, garrafa de bebida assim, charuto, essas coisas? Eu já vi até nego parando o carro e descendo tigela de barro assim, colocando na calçada e exarpando. Duas mulheres eu vi fazendo isso daí. Eu olhei e falei, nossa cara, eu nunca tinha visto isso na vida. Pois aqui no Brasil, isso daí até que é normal, né? Você está vendo lá, pode ser assim algo chocante, às vezes, porque alguns vão ter ali mais mortos e outras coisas. Mas em outras culturas, isso não é muito normal. Por exemplo, lá na Itália, apareceu uma oferenda lá numa cidade, que chocou o pessoal de lá. Deixou todo mundo bravo a oferenda, que foi numa rua principal, saiu em tudo quanto é portal de notícia aí. Publicou falando, óh, oferenda lá na Itália vira caso de polícia. Então, eu resolvi vir falar dessa história aqui para vocês. Vou relembrar um caso que aconteceu aqui onde eu moro, em São José do Rio Preto, uma oferenda lá na Andaloma, das principais avenidas da cidade, um bode morto, cara, muito esquisito. Falar de um vídeo aí que tem na internet, que mostra um caixãozinho sendo aberto, eu acho que é o vídeo mais tenso que eu já vi de oferenda assim. E alguns livros, óh, pessoal, tem aí, óh, eu tenho vários livros aqui, Magia para Atrair Riqueza, Feitiços e Magias para o Amor, Feitiço de Preto Velho, Pombagira, óh, o Cipriano aqui, aqui tem algumas coisas, entendeu? Aí eu vou folhear alguns aqui, e mostrar alguma coisinha para vocês, lá no final desse vídeo, tá? Vamos começar falando aqui, da notícia do G1, que saiu lá da Itália, da oferenda lá. Seguinte, assombrados, a cidadezinha, ela chama Paderno do Guinano, fica dentro aí, dentro da cidade de Milão, Milão é uma grande metrópole, né? Então, que nem São Paulo, vamos dizer assim. São Paulo não tem várias cidades ao redor, essa daqui, Paderno do Guinano, é uma cidadezinha de 40 e poucos mil habitantes, fica na região metropolitana aí, de Milão. E na avenida via Pietro Nene, surgiu uma grande oferenda, que chocou a população. Você vai ver aí, você está vendo aí, já nas imag... Óh, está até isolado, se você ver, tem uma fita de isolamento ali, óh, já vamos entender porquê. O que que você está vendo aí? Dois grandes pratos, sobre um pano preto e um pano vermelho. O que que tem aí? Nós temos galinhas mortas, copos de bebida, feijões, flores, pimentas, uma garrafa de cachaça brasileira, você está vendo aí, óh, você conhece essa marca, né? E charutos, e além disso, se você olhar um pouquinho lá para trás, você vai ver uma garrafa de espumante italiano perto do local. Assombrados, isso daí, numa via movimentada, via Pietro Nene, em frente a um estacionamento, essas coisas. Só que, lá na Itália, além de não ser comum isso, existe uma lei, que proíbe o maltrato dos animais, e tinha uma galinha morta ali. Se você maltratar um animal na Itália, você vai ficar de 3 a 18 meses preso, e vai pagar até 30 mil euros de multa. Uma multa bem alta, mais de 100 mil reais. Então, chamaram a polícia, porque eles querem descobrir quem foi que fez essa oferenda aí, que judiou do animal, da galinha e colocou lá. Já estão entrevistando aí, o pessoal do comércio na frente, para ver se descobre quem foi que fez isso, na tentativa de descobrir. Eu vou ler aqui, o que está acontecendo aqui, porque, lógico que eles começaram a falar com os brasileiros. Dá uma olhada o que está escrito aqui, óh. A periferia de Milão é famosa por ser polvoada por muitos imigrantes estrangeiros, entre os quais brasileiros. A região de Milão, a Lombardia, é a primeira da Itália por concentração de brasileiros. Cerca de 30% de todos os brasileiros estão na Itália, estão ali na região, e existem ainda os brasileiros com dupla cidadania, ou que vieram de outros países, da zona do euro. Então, você pode trafegar livremente pelos países. Bem, a imprensa italiana definiu isso daí como um ritual mágico, e definitivamente macabro. Os comentários dos leitores nas redes sociais, não pouparam frases de repúdio e até xenofobia. Em casos extremos, estão dizendo que deveriam ocorrer a expulsão em massa de brasileiros do local. Ficaram bravos para caramba ali, assombrados, a galera. Eles não gostaram nada dessa oferenda ali, nessa via pública. Olha, será que vão descobrir quem é? Será que é brasileiro, para começar? Será que é brasileiro, né? Bem, vamos aguardar aí, ver se tem um desfecho nesse caso. Eu sei que aqui em Rio Preto, tem uma avenida importante, chama Alberto Andaló. Ei, na Alberto Andaló, lá no ano de 2012, descobriram uma oferenda lá, meu amigo colocado no canteiro central, tensa. Tinha um bode morto, olha o tamanho da oferenda, um bode morto aí, minimiza já isso daí, porque é muito feio. Galinha morta, vela, deixa eu ver aqui minha reportagem, que saiu no jornal da cidade aqui. Aqui tem o jornal, tem alguns jornais, Diário da Região, eu acho que é o mais importante da cidade. Noticiões, isso daí eu lembro que eu li no jornal também. E olha lá, foi em 9 de abril de 2012, um ebó, eles chamam aqui de ebó, foi encontrado lá na avenida Alberto Andaló. O que que tinha ali? 5 galinhas e um cabrito, tudo sem cabeça, vela colorida, farofa, batatas e cestos de vime, bem no meio do canteiro central da principal via da cidade, no cruzamento com a rua Marechal Deodoro. Não se sabe a autoria do trabalho, nem o motivo para quem foi direcionado. Ó, tem um vídeo também, tem muita coisa na internet, se você colocar lá oferenda, essas coisas encontradas nas ruas, você vai ver várias e várias reportagens aí. E também no Youtube, tem um monte de gente, né? Um monte de vídeo mostrando isso daí. E um dos que mais me impressionaram, eu vi esse vídeo aí já faz anos também, é num caixãozinho, que foi encontrado no interior aí do Brasilzão, bem no interior, é o cemitério bem separadinho da cidade, e o cara que toma conta do cemitério, ele notou que a terra estava meio diferente, como se alguém tivesse mexido, e resolveu cavucar. Começou a cavucar ali e encontrou esse caixão, meu amigo. Esse caixão aí estava amarrado, com cadeado, com corrente e tudo mais. E eles abriram o caixão, eu não coloquei aqui, porque é uma cena meio desagradável, depois você vai no Youtube ali e coloca. Tinha ali um porco cara, com um monte de faca espetada no cérebro assim ó, pinga, bebida, charuto, olha, escrito um monte de coisa. Eu sei que a hora que abriu ali, o pessoal quase esmaiou, começaram a rezar na hora, ficaram morrendo de medo. É tenso viu, essa daí foi macumba brava, eu acho que é isso daí, foi tenso. E agora então, quero mostrar para vocês isso aqui rapidamente, eu já fiz um vídeo aqui, nesse mesmo lugarzinho que eu estou, do São Cipriano, mostrando os livros dele, que tem muita coisa relacionada aí. E aí eu fui lá, peguei alguns que eu tenho aqui, por exemplo aqui ó, Feitiços do Preto e Velho, Pomba Gira, Feitiços de Magia para o Amor, Feitiços para atrair riquezas, vamos ver o que tem aqui para atrair riqueza Robson, vamos aproveitar, vamos lá. Para acertar na loteria, o que você acha, eu divulgo? Porque aí todo mundo vai ganhar, vai dividir por muita gente, né? Ah não, não vou falar como é que é na loteria não. Taça da Prosperidade, qual que vocês querem pessoal? Ritual de final de ano, não, simpatia de final do ano, não. Para conseguir um ótimo emprego, está muito desempregado, né? Então vamos lá, para conseguir um ótimo emprego. Um dia antes de sair para procurar emprego, às seis da tarde em ponta, sendo uma vela amarela para o anjo da guarda, e peça com muita fé para ele te ajudar. Ao pé da vela, deixar um par de meia nova, que nunca usou, e deixa a veia queimar até o fim. À noite, veste o par de meia pelo avesso, e no dia seguinte, usa o par de meia, na desvira, entendeu? E usa, que você vai ter êxito na tua empreitada. Então o negócio é pegar um par de meia, rezar para o anjo da guarda, deixar a vela queimar, e depois ir com esse par de meia aqui, espero que ajude aí você a encontrar emprego. E tem muita coisa galera, esse daqui, Cipriano Grandão, Cipriano o verdadeiro, o gigante verdadeiro capa preta, muita gente tem até medo de ver esse livro aqui. Tem muita coisa, se você quiser saber dos livros do São Cipriano, procura aqui o especial, eu tenho dois vídeos aqui especial sobre o Cipriano, é só digitar São Cipriano lá no Youtube, que você vai encontrar e depois você assiste. Vamos ver aqui mais um livro, deixa eu ver aqui, de magia para o amor, magia para o amor. Eu li uma magia para o amor do Cipriano, ah eu deixei meu outro livro para lá rapaz, é uma magia de amor para São Cipriano, não está aqui, eu lembro o que acontece essa magia aí, que você tem que fazer uma comida bem gostosa para o seu marido e tomar banho, é verdade, depois você pode ver, vai estar no vídeo do São Cipriano que eu fiz com mais de uma hora, era assim ó, tome um banho, lembra que o São Cipriano escreveu isso daí há séculos atrás, tá? Era completamente diferente de hoje, então ele falava para a mulher tomar um banho, fazer um almoço bem gostoso com almôndega, e a noite, aí tem um segredo, não vou contar o segredo aqui, mas ó, tira e queda, você vai conquistar aí o homem, beleza? Quer saber mais sobre oferendas, essas coisas, alguns relatos né, tem pessoas que desrespeitam isso daí, chuta que é macumba né, eles falam, tem bastante que a Ana já contou, põe no cenário da Ana aqui por favor, ah lá lá, não põe agora não, está vendo aqui alguns, vai lá no canal assombrado no YouTube, digita ali, acho que eu digitei, eu ferenda ou macumba ali apareceu, macumba respeitamos ou tememos, magia negra contra mim, aconteceu no terreiro, aconteceu no terreiro, clica nesse relato Robson por favor, é o terceiro aí, esse relato meu amigo assombrado, é muito tenso, é um dos finais mais surpreendentes, que eu já vi na história, esse relato aqui, e eu não vou revelar nada, mas se você quer assistir um relato, assiste esse, aconteceu no terreiro, rapaz do céu, volta aqui, põe no cenário dela, agora eu vou contar um relato para vocês, olha o cenário da Ana, a Ana que é contadora de história né, hoje, daqui a pouco vai ter, bem eu não sei o que ela vai estar assistindo isso, então, por volta das 9 horas da noite, todos os dias aí, a Ana está contando uns relatos ao vivo, esse daqui até é o de ontem ó, minha vida assombrada aqui ó, foi o de ontem, ela conta as histórias, então se você quiser, gosta dessas histórias, histórias de assombração, histórias de fantasmas, histórias de extraterrestres, acompanhe o canal, sempre a noite aí, por volta das 9, tá, por volta das 9, a Ana sempre está trazendo um relato, contando ao vivo para você, e eu tenho certeza que você vai gostar, vou contar um relato aqui, bem rápido, já que eu estou no cenário, tá Robson? Vou contar a história de uma menina, que estava dormindo na casa dela, e era numa beliche, e ela estava dormindo na parte de baixo, e aí, ela foi olhar embaixo da cama, porque estava muito fedido do quarto, quando ela olhou embaixo da cama, tinha um homem deitado embaixo da cama, olhando para ela assim, aí ela saiu correndo né, voltou, contou para todo mundo, e todo mundo foi lá ver, e tinha um homem deitado lá embaixo da cama, e aí eles saíram, e esse homem não saia não, ele simplesmente ficou lá embaixo da cama, e aí, não sei o que eles fizeram, e ele saiu, olha como eu sei contar o relato, chama embaixo da cama, procura o gigante embaixo da cama, que você vai gostar dessa história aqui, é surpreendente. Bem assombrados, então é isso aí, o que você acha aí das oferendas, o que você acha aí dos pessoal da Itália, que virou caso de polícia ali, não pode maltratar os animais, deixa a sua opinião sobre o assunto, se você tiver alguma história aí, que você já vivenciou envolvendo oferendas, essas coisas, coloca aqui nas opiniões. Assombrados, até mais! Assombrados!